E aí vem na grande final, Almir Cambra! Almir Cambra! Vai começar a disputa final! Final! Oi! Ele é com a missão Aragão de Almeida, já que representou o Brasil nos Estados Unidos. Vem embora do guiachinho todo da companhia Paulo Emílio pra ele. É o grande campeão finalista no Mundial em 2011. Seis eventos da PBA no Brasil, ele foi finalista. Vem embora Robson, Aragão de Almeida, de Aracaju, Sergipe pra ele. Riachinho todo da companhia do Paulo Emílio. Portão da Brahma lançando a boiada! Oi! Simão! Uhul! Sonzera! Sonzera! Yep! Yep! Não sabe crescer o festival, Almir Cambra! Simbora! Simbora! Ai como o mundo se solta em eventos em cima da pinta! Lavras, godei o festival, vai começar a disputa final! Final! Ei! Copa Brama, baguetos, pibiaro, vai abrir a porteira e lançar é com a opção Aragão! Tá no guiachinho, é todo do Paulo Emílio pra ele, tá sentado no toro da ponta, lançando agora! Tá no jeito a boiada! Quem sabe você tem disputa final, quem sabe você tem disputa final! Tem modão pra nós! Só existe um caminho pra nós dois! Não adianta nem tentar valer os sonhos! Já bebeu a porteira e lançar é com a opção Aragão! É o Spiderman! É o homem-aranga do codonho no guiachinho do pá! Ah, o Lemílio parou no boi pula! Almir Cambra É, Almir, esse nosso esporte, ele realiza encontros, esse cowboy é grande, o riachinho é um toro pequenininho, mas o que ele é pequeno, ele compensa na agilidade, nos seus pulos, olha que brecada que ele dá, o Aragão vai lá na frente e retorna o posicionamento, ele é grande e agora o tamanho dele favoreceu, porque ele conseguiu recuperar a montaria, o Toro ia ganhando e ele jogava o corpo, enfim, o riachinho tem pulo guardado, mas o Spiderman veio pra ganhar 88 pontos, ficou próximo da liderança! E volta com vocês, Almir Cambra Ele é o Cristiano Cunha, Cristiano Cunha de Santa Rita do Passa 4! E agora a lanção de levando vai no euro, é touro da companhia do Paulo Emílio, pra ele, portão claro, vai funcionar e lança a boiada! A boiada! Oba! Uhuhu! Tem disputa final, a Copa Brama-Bagueto-Sibiara aqui em Lavras, no Lavras Rodeio Festival! É disputa final, Cristiano Cunha de Santa Rita do Passa 4, touro euro do Paulo Emílio, Lançando a boiada! Lançando a boiada! Lançando a boiada! Oba! Almir Cambra! Uhuhu! Just about a year ago, I went out on the road, De novo! De novo! Seeking my fame and fortune, I was looking for a pot of gold. Agora tá pronto o todo, Cristiano Cunha, Cristiano Cunha, o euro do Paulo Emílio, cadê a moda, mamute, que é boa demais! Levantei a dança, Oba! Oba! O porteiro lançou na disputa final, entrou com o todo na mão dele, votou no boi, votou no boi, ligeiro, boa! Em cima da pinta, palmas pra ele, pula fora de lá! Almir Cambra! Ele é o Cristiano Cunha de Santa Rita do Passa 4, no euro do Paulo Emílio! É, Almir, a gente não conta a história não, a história é realizada na hora que abre a porteira, o cowboy mostra o que veio, veio pra mostrar que quer ser campeão, pra dar um show, o touro roda num raio de 3 metros ali, roda no tapete da casa, qualquer varanda ele pula, e o cowboy tem que fazer um trabalho bonito, ele tem que acompanhar o touro, ele tem que sentar na corda americana, e ter uma sincronia, olha o movimento do braço dele, junto com a anca do touro, voa chapéu, é sinal que o show é garantido, parabéns, Lavras, esse é o nosso evento, é o grande final, Rodeo Lavras Festival, 2, 5 e 3, anota a banda, 88 pontos e meio, essa vai pro Marinho, tá com tudo, todo o Ederson, Marques de Almeida, de Alexandre, tá no comijão, de todo o do Paulo Miranda, de Entregui, e os Minas Gerais, e Farma, a Lucesa tem portão da e-farma por aí, abriu a porteira, no Lavras, no Lavras, levou, rodou, mandou, levou, entrou, rodou, entrou na mão dele, ligeiro boi, manda lá em cima, leva, legal, puxou, dando a roda, o camisende do Paulo Miranda, Almir Campra, é Almir, uma coincidência, os 3 touros que saíram até agora, todos rodaram pra direita, e os cowboys, todos eles destro, mas esse não teve sucesso, o touro movimenta muito a frente, o touro mantém o ritmo, mas ele muda, às vezes a altura do pulo, o cowboy joga o corpo, do lado direito, mas ele joga um pouco mais que o necessário, o touro engole na roda, e perde a chance do título, Denasi, Souza e Eventos, cadê a galera aí? Oba, oba, e hoje o que? e hoje a mulherada já gosta, aí, imagina na copa, imagina na copa, segura a brama, eu tô no portão da brama, vem Elton Henrique de Estiva Gerbe, vai no sinistro, tolo do Marcelo Castro, lá de Morra Agudo, lançando a boiada, na disputa final, no Labras Rodeio Festival, todo mundo curte, todo mundo gosta, tá todo mundo por aqui, em cima da pinta, pra levar, ele é um grande campeão, um brasileiro, ajeitando, o Elton Henrique de Estiva Gerbe, São Paulo, abre o portão, no sinistro do Marcelo Castro, entrou rodando, foi duro demais, na disputa final, é, agora mudou, o toro não rodou pra direita não, o Elton Henrique pegou um toro muito rápido, um toro que tem pressão no pulo, o que que é isso? num pulo só, ele pula bem esticado, pula alto, estendendo, trazendo o corpo pro cowboy pra trás, quando o cowboy fica com o corpo pendido, vocês vão ver nesse momento, ele tá fazendo a força pra acompanhar o toro, o toro troca a roda, o cowboy tá com o corpo todo pra esquerda, o toro vai pra direita, infelizmente, não tem nota, Rodeo Lavras Festival, só dançar, só dançar, vai, 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 tudo pronto no portão, lançando, levando, Carlos Alberto de Oliveira de Olímpia, ele vai no atrevido, toro do Paulo Miranda, na disputa final, vira, 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 Almir, cambra, oba, oba, just as fast as, uh, 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 ei, ei, o panda gostou, sensacional, sensacional, tá contando a final, abriu no atrevido, do Paulo Miranda, Carlos Alberto de Olímpia, volta no voo, todo atrevido, do Paulo Miranda, foi tudo embora, Almir Câmbra, é, Almir Câmbra, dessa vez, não deu pro cowboy, te obedecer, se falou pra voltar, porque nesse pulo, ele já tava fora, ele já, o quadril dele, já não tava, no meio do touro, ele já tava pendido, de um lado, aí, não tem como, ele disputar a força, desce do touro, mas mesmo assim, eu acredito que ele, continuou na liderança, Lavras, Rodeo Festival 2013, você veio, e se emocionou, ok, no portão da Brama, vem Elton Henrique, de Estiva Gerbe, vai no sinistro, tolo do Marcelo Castro, lá de Morro Agudo, lançando a boiada, na disputa final, no Lavras, Rodeo Festival, todo mundo curte, todo mundo gosta, tá todo mundo por aqui, em cima da pinta, pra levar, ele é o grande campeão, brasileiro, ajeitando o Elton Henrique, de Estiva Gerbe, São Paulo, abre o porteiro, no sinistro do Marcelo Castro, entrou rodando, o boi duro demais, na disputa final, agora mudou, o toro não rodou pra direita não, o Elton Henrique pegou um toro muito rápido, um toro que tem pressão no pulo, o que que é isso? Num pulo só, ele pula bem esticado, pula alto, estendendo, trazendo o corpo do cowboy pra trás, quando o cowboy fica com o corpo pendido, vocês vão ver nesse momento, ele tá fazendo a força pra acompanhar o toro, o toro troca a roda, o cowboy tá com o corpo todo pra esquerda, o toro vai pra direita, infelizmente, não tem nota. Rodeo Lavras Festival! Só dançar! Vai! Vai! Tudo pronto no botão, lançando, levando, Carlos Alberto de Oliveira de Olímpia! Ele vai no atrevido, o toro do Paulo Miranda na disputa fina! Puta fina! Oba! Oba! Uhul! Ei! O Panda gostou! Sensacional! Sensacional! Tá pronto na final, abriu no atrevido do Paulo Miranda, Carlos Alberto de Olímpia, volta no boi! Todo atrevido do Paulo Miranda, foi tudo embora! Almir Câmbra! É, Almir Câmbra, dessa vez, não deu pro cowboy te obedecer, se falou pra voltar, porque nesse pulo, ele já tava fora, ele já, o quadril dele, já não tava no meio do toro, ele já tava pendido de um lado, aí, não tem como ele disputar a força, desce do toro, mas mesmo assim, eu acredito que ele continuou na liderança. Lavras Rodeo Festival 2013, você veio, e se emocionou! Ok! Ei! O Panda gostou! Sensacional! Sensacional! Tá pronto na final, abriu no atrevido do Paulo Miranda, Carlos Alberto de Olímpia, volta no boi! Todo atrevido do Paulo Miranda, foi tudo embora! Almir Câmbra! É, Almir Câmbra, dessa vez, não deu pro cowboy te obedecer, se falou pra voltar, porque nesse pulo, ele já tava fora, ele já, o quadril dele, já não tava no meio do toro, ele já tava pendido de um lado, aí, não tem como ele disputar a força, desce do toro, mas mesmo assim, eu acredito que ele continuou na liderança. Lavras Rodeo Festival 2013, você veio, e se emocionou! Ok! Aí, não tem como ele disputar a força, desce do toro, mas mesmo assim, eu acredito que ele continuou na liderança. Lavras Rodeo Festival 2013, você veio, e se emocionou! Ok! Veio, e se emocionou! Ok! Ok!